Tudo bem que você é isso? Eu vou me brinjar gravando Manda ele vir aqui que nem vai aparecer o rosto Nossa, eu tô tão bonita, vem cá pra gente ver Vê se eu tô bonita A rua tá te favorecendo Fala, olha o pé com o bicuete Não tem coisa Nem tá aparecendo Tá aparecendo o setéreo, seu dente é escondido Eu queria ter Ser assim e falar Só pergunto Marra aqui ó Não, pequenininho, você vai ter um bocão Você vai empurrar Bora logo, bora logo E aí família Tudo bem com você Vamos, 5, 4, 3 Vai, 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 vai desistir Não é Eles só tem que ficar melhor com isso 5, 4, 3, 2, 1 E aí família E aí família Tchau 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 E aí se inscreve Olha, se esse vídeo, desculpa Se esse vídeo ficar bom pode ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 Que é só falar tudo Que ele fala Nada a ver né Nada a ver Vai Vai Chega pra frente Vai lá botar a camisa Eu quero Eu ia fazer Eu ia fazer Eu ia fazer Eu ia fazer A gente tampa tudo Ó Vamos Vai Gente, ele foi lá embaixo colocar uma blusa E agora ele plantou e a gente então vai começar o vídeo Preparado? Show de bola, tranquilo Hahahaha Vai bravo Então a primeira palavra É Notebook Netbook Netbook Hahahaha 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 Olha que coisa horrível Fala mais uma vez Netbook Netbook pra quem não sabe Eu sei Só falar não Sei Sei sim Vai me sentir Encanto Deixa eu ver mais uma Olha o cheiro de frango aqui em cima Tá um cheiro teu, tá? Olha a dieta Tá Vai 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 Ele entra o pulo do ar Vai Ele entra o pulo do ar Vai 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 Paralelpísmido Paralelpísmico Paralelpísmico Hahahaha Hahahaha Fala Bococado 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 o que foi errado é bora bravo eu tava aqui esquece ele esquece ele tava aqui você viu que ele tinha esse meu cunho até que ele tinha esse meu cunho você viu que ele ia acabar comigo no meu vídeo você não chama de quê você chamou ele pra gravar pra falar mais nada tá, fala Samambaia Eu não sei o que está acontecendo. Fala acessibilidade. Fala acessibilidade, acessibilidade. Repita comigo, acessibilidade. Repita comigo, acessibilidade. C, C, C. A, acessibilidade, acessibilidade. A acessibilidade já foi. Nossa senhora. A, acessibilidade. C, 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 B, idade. Eu falei idade? Eu falei bi, mas idade. Ela está demorando. A, anda. Você sabe, palhaço. Está correndo na porta. A, anda. A, anda. Vai A. A, C, 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 B, L, I, D, D, D. A, anda. A, anda. A, anda. Fala. 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 Remuneração. Remuneração. É o quê? Remuneração. Falou direito. Fala. YouTube. 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 Google. Fala Google. 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 Fala Google. Fala Instagram. 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 A minha cabeça. Netflix. 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 Icai. 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 Gente, não foi armado não. Ele fala assim mesmo. Quem conhece ele sabe que ele não consegue. Gente, a gente tava lá deitado. Ele entrou falando não sei o que errado. Aí fez lá com a cabeça. Vamos gravar esse vídeo com ele, tia. Porque tudo pra praia. É um motivo pra vídeo. Aí a gente tava deitado lá no quarto. Ele começou falando... Ele começou falando as coisas erradas. E a gente se minjando de rir. Como vocês podem ver. Então vai deixando muito like se você tá gostando desse vídeo. Que a gente traz a parte 2. Eu e a gente corro na facada. A gente espera que o Pinsane. Que ele só tá aqui. Que a gente tá dentro do Pinsane. Eu falei. Não. Tá um cheiro aqui mesmo. Você que tá. Xuxa. Você sabe que vai acabar o tal. Fala Capricorniano. 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 Nem você falou certo. É Capricorniano. Germiniano. 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 Gente, Prato começou o vídeo. Mas Prato quase não selecionou perguntas. E fica certo. Foi mais aleatório mesmo. Pra ver que não foi nada armado. É. Foi do nada. Do nada saiu essa ideia nossa. Fala Thundercat. Thundercat. E da época dele? Boruto. Boruto. Ele tá parando pra pensar. Tá. Deixa eu ver. Fala Chiboso. Ele olhou. Os dois se olharam. Fala Constelação. 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 Não me pegue, cara. Que desgraçado é esse? Alfabeto. 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 Tô rindo muito de seu celular. Não, não. Tá no meu celular. Vou. Granulado. Ganulado. 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 Ele parou pra pensar e falou glam. Agora ele tá parando pra pensar. Tem que você jogar um e eu jogar outro. Genuinamente. Genuinamente. Incomparável. 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 Indestrutivo. 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 Não. Provará com fítula. 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 É... Monossílaba Motossílaba 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 Sem pescoço Praga o perfeito Que se dá ligão Olha lá que coisa horrível Praga parece com aquele menino Que cantava assim Nossa alegria Quasei assim, ó. Olha aí, ó. Coceira é essa, tia. Tá cheio por um. Não, eu tô na cara dele. Eu sentei algum sacramento com a conta, tá? Gente! Se você não tem o que falar, não fala a gente. Eu vou arrasar com o dedo o celular. Borracha. 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 Chegou a mamãe, mas eu tava aprendendo a ler. Orató. Fala Dorit. Dorit. Acho que já chega. Vai ficar almoçado. É, senão já tava... É, e ele, tadinho, tá muito feliz, né? Porque Prama agora vai fazer uns porrasquinhos pra ele. Então é muito, muito gratificante pra ele fazer esse vídeo. Que agora ele vai comer. E o bichinho gosta de comer. Dá uma conta aí, Dudu. Cargadinho, meu perigo. Eu gostei. Gente! Família, então... Tá me contando. Eu ia dar um papo na sua, cara. Família, então se você gostou desse vídeo, quer que a gente traz cebolão de novo pra gravar com a gente. Deixa aí nos comentários que a gente vai fazer o parte 2 desse vídeo. Só que dessa vez a gente vai selecionar as perguntas antes, né? As coisas pra ele falar. Agora foi de improviso mesmo, porque a gente achou engraçado. Então a gente decidiu vir aqui fazer. Quer falar alguma coisa? Não. Gostou? Pede o like. Gostei muito, então. Valeu. Show de bola. Gente, vai deixando muito, muito, muito like pra gente poder trazer o parte 2 pra falar alguma coisa. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo, família. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Valeu e fui!